E aí gente, como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bom. Gente, é o seguinte, hoje vamos fazer, não sei, eu não sei, eu simplesmente vou filmar as coisas que eu vou fazer aqui hoje, ó. Tá aqui a Rachel, a nossa coreana adorável, tá? Tchau, pera aí, Rachel. Ó, vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês seguirem, tá aqui meu velho amigo Madeira, que hoje vai usar aqui, ó, o nosso poderoso gimbal pra fazer uns takes da hora, depois vamos fazer lá na rua também. Agora eu vou montar as coisas aqui, ó, tu já tô montando, tá vendo aqui, ó. Tô montando os negocinho aqui pra gente fazer uma luz de três pons. pro rosto dela. Pra ficar chupeta. Então, espera aí. Eu vou usar esse blazer aqui. Com essa calça. E um top preto. Um top preto. Aí gente, ó, vou mostrar essa luz que eu fiz pra vocês aqui, ó. É uma luz de três pons. Aqui é pra suavizar um pouquinho as sombras. Vem aqui, me na Rachel, ó. As sombras que vão ficar aqui de baixo, ó, que você tá vendo? E aqui pra preencher. E aqui pra preencher. Ela olha. E ela vai fazer essas coisas aí. Faz os negócios que você vai fazer aí pra eles, ó. O quê? As poses loucas que você vai fazer. Aí, ó. Isso. Aqui, ó. O meu irmão, o que ele tá fazendo? Ele tá usando direto o Beauty Dish. Aqui, ó. Rafael, explica pra eles aqui por que você tá usando o Beauty Dish. Aqui, na verdade, eu tô usando pra fazer uma luz mais de moda. Mais special. Não chega a ser uma butterfly. É próximo dela. Porque como eu coloquei o óculos, eu quero um pouco dessa luz, um pouco do brilho que o Beauty Dish deixa na lente do óculos. Um pouco desse reflexo na lente. Então, gente, vocês estão vendo agora aí, ó, a foto que ele fez. Vocês vão identificar isso aí que ele falou. Essa parte, gente, eu decidi ir pra rua, fazer uns cliques diferentes. Eu queria fazer um clique aí dentro do carro. E eu vou mostrar pra vocês aí. A dificuldade técnica que eu tive aí foi porque o sol tava muito forte. A gente saiu aí, era mais ou menos meio dia e meio, uma hora. Então, o sol tava bem forte. O meu flash, ele é high-speed sync, mas, infelizmente, o meu rádio não. Mas, deu pra fazer umas fotos interessantes aí. Nessa parte, eu tentei fazer aquelas fotos mais voltadas pra moda. Aquele estilo mais moda contemporânea. Aquele negócio esquisito, sabe? Que ninguém entende, mas a gente acha legal. Tentei fazer isso aí. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês uma luz aqui bem interessante. Ai, meu pau. Aqui, ó, com o nosso querido celofane azul e o nosso querido celofane orange. Rachel vai ficar aqui, ó, no meio, entre eles. Vai fazer uma pose virada pra cá, depois uma pose virada pra cá. Aqui prevalece o azul e aqui prevalece o quê? Vermelho. Orange. Então, vamos lá, vamos lá, fazer isso aí. Faz aqui o negócio com a mão assim, ó. O que eu posso? Então, essas aí são as fotos finais. Como você tá vendo aí, eu mudei o setup de luz e eu coloquei as duas luzes lá no fundo. Então, tá os dois classes direto lá no fundo, com o celofane laranja e outro celofane azul. O octão lindo e maravilhoso, tá aí iluminando ela, que vai ser a luz principal. E depois eu tô fazendo alguns testes aí pra depois, no final, tacar fumaça e dar o efeito de fato que eu quero. Isso aí, minha gente, terminamos aqui, terminamos aqui, ó, com essa roupa aqui, ó, Polaroid, ó. Olha que bonitinha a roupinha dela aqui, ó, Polaroid. Fizemos umas fotos daí, ficou bem legal também. Madeira aqui, ó, filmou. Para cá, saiba. Aí depois você, não sei, acho que nesse momento você já viu uns takes que ele fez, né? Então, tamo encerrando aqui agora. Deixa eu dar... Tchau, Rachel, vai embora, pode ir embora. Tchau. Tchau. E é isso aí, gente.